Fala rapaziada beleza no meio aqui e no vídeo de hoje a gente vai fazer um sábios muito louco aí olha o negão aqui moleque negão da praia feio aí sim em feio maluco zika olha o salve aí rolando solta no chat mundo salve seus feios ajudar a firma dos manos ao ataque e salve mano o fire aí ó no meio de coelho ai caralho azekarlene é nóis feio tamo junto Ramura fala mano os caras tão zika os caras tão insano o wx tá sempre aí né valeu feio são foda Hashirama o senju Obito quem mais quem mais obrigado mesmo vocês são foda mano obrigado shibaheji mizurei e tem uma galera no canal também né que sempre comenta ao Master Chief Fala feio oura o gold tá anotado feio é nóis o que mais Winix sempre dá me dá um pau lá na dimensão seu safado só sem vergonha aquela compra chata do caralho lá e o pessoal me pediu salve lá no canal mas deixa eu abrir minha compra aqui para vocês dar uma olhada antes eu tô usando uma compra de naruto senin com roche e tem um tiozão aqui para dar um suporte para dar um campo então vai ser insano o bagulho vai ser frenético hoje espero que vocês venham comigo e deixa eu ver se o bagulho tá certo aqui eu acho que tá certo mano esse daqui são os talentos o forjado na sujeira fez um canal aí olha o nome do canal moleque vai dizer que não foi tão inspirado aí sim em baseado na firma baseado na eclipse valeu mano boa sorte no canal o hard é um salve para o strom das 38 naked snake o veneta 211 o jonathan machado o quem parte do 140 o gd light do s38 o mistura br filmes é nóis mano você falou que comenta todos os vídeos brigadão por comentar tudo agradeço de coração é nóis o carlinhos dos 59 é nóis mano faxineiro faxineiro br ai caralho deve acabar com a sujeira fodeu mano tem até faxineiro agora nos comentários o vandilson o geovani o antunes do s34 é nóis obrigado pelo carinho de vocês aí vocês são foda na moral mesmo o carai quem que alumei quem que alumei moleque quem que alumei na fila eita porra o maluco tem armadura relâmpago fodeu moleque deixa ativar o rolê aqui ah vai dar muito ruim mano a gente vai morrer tem certeza que a gente vai morrer essa formação aqui é muito boa porque o naruto ele consegue salve shisui como você tá fei bem beleza é essa formação eu consigo ativar o eita porra olha o dano do mano feio nossa fodeu mano fodeu e ai meu deus olha o dano que esse moleque tá dando cara vai dar muito ruim isso na moral e ele não deixou nem mandar um espelhinho ali né maluco é safado assiste o canal certeza assiste todo dia na hora do dia de almoço indra suzano é nóis feito assim tô assim se isso aí não me bate não me bate por favor senhor olha a gente deu bastante dano nele hein a gente tá meado a gente vai morrer a gente tá no limbo pronto para a morte mais importante é machucar o nosso mano aqui cara é forte hein mano a melhor que eu tô com meu deus tô vivo tô vivasso vamos focar o humano fedorento aqui porque é o das lâminas das espadinhas aqui de luz é porque ele que vai ter esotérico para matar nós mano cadê o combo de 30 cadê o foguetão a filho morreu a sabia que alguém ia pagar a conta vocês estão ligados que compra de bater infinito é assim alguém sempre paga a conta e o naruto foi para o limbo hoje mas o bom que se a gente perde o naruto nessa formação a gente ainda tem o rosto né o roxo é bem forte o sede gan salve mano valeu pelo carinho aí se são foda o setzer gambler quer saber quem que é o meio é nóis mano passa no canal lá se inscreve ajuda a firma o macacão como vai agora fez tá E aí quem mais tá querendo salve aqui quase feio e quase matou a firma toda essa compra é muito boa mano para poder dar dano tá ligado você vê que a gente tem uma diferença de força absurda aqui mas o mano tá ele tá putaço moleque ele tem uma suma lâmina e tem o iru que ele bate infinito então não tem força que aguente mano alguém vai pagar a conta sempre a mano cara deu o olhinho né moleque ele quer mear o nosso rolê na moral eu não vou usar esotérica não bateria no tapa mesmo na tapada mesmo já tá com o a pedra de fogo ali que mais Blade of Darkness beleza feio tamo junto o Boruno Sam pediu salve é nóis mano Marcelo Bernardo Aureliano Neto Beleza feio obrigado pelo carinho aí e o meio é o meu eita porra viu que o cara falou ali feio tá puro você acha que tá feliz eu acho que não ó tem um bando de três comba aqui o barra multi fez antes essa porra saiu o cara já tem três combos meu Deus ele é forte tem Sasuke da opressão assim vai morrer mano você tá ligado mas eu vou morrer a gente eita porra mal faço como já vem em cima ajuda a firma menino menino diferente ajuda a firma e tá passando fome eu tô feio acabei terminar minha primeira luta mano você já tá na terceira da não se saiu sua peste ai caralho ao Jorge Jorge ori sei lá salve feio beleza tamo junto e o pior que eu não sei se ele ataca primeiro que eu mano eu vou esperar então né vamos esperar para ver o que acontece eu não sei que nível de sujeira ele tá que a gente tá enfrentando aqui é um mano forte o cara tem 78k ele não tá feliz que você vê que ele já mandou mensagem ele xingando a geral então a gente tá preocupado vai ser uma luta preocupante o foco nessa luta a gente vai focar o danzo eita eu ataca o primeiro moleque meu Deus só tá primeiro para a primeira vez na minha vida e eu ataquei primeiro que alguém e agora bicho pega mano agora eu ataquei primeiro você tá ligado que eu já meia o combo dele porque eu como dele o danzo que liga então a gente tá suavão eita porra a gente não tem nada que para como mano aí eu sou a nossa formação tá zoada em tá ruim tá ruim eu acho assim ó o mac divo aqui do servidor mano salve feio o tom cag é nós fiz o g tava fiz o jeito saudades da Miso G aí no canal galera tá sentindo falta dela eu vou ver se eu trago mais bíblicos que me julguei para vocês Everfree salve feio obrigado pelo carinho bugão tá no nosso sábio você já viram que a sujeira o cara ali do bugão tá tá fazendo efeito né já tem três combo e o amateraço salve mano Eita porra que aconteceu aqui Nossa nem tenho meu Deus não com bom mano alguma coisa deu muito ruim ali que não ninguém ninguém foi tá ligado só deram a satéria aí você viu que legal tipo no terceiro turno é você já tem chacra para usar até o o maluquinho aqui o tiozão mano aí é da hora né mano é a nice a gente pode mandar alguém para o limbo aqui se a gente quiser eu acho que a gente tem dano para isso deixa eu ver será que dá tempo nossa o véio quebrou a bacia nos dois ataques mano que zoado hein Eita porra meu Deus o véio não soltou o bagulho quebrou a bacia no meio do caminho feio ó perdemos mano perdemos meu meu Deus quase eu perdi acho feio E aí E aí e aí aia zoado mano porque o velho quebrou a bacia era para ele ter matado o sasuke ali e apertar de ganhar mano importante ganhar foi no sufoco estão ligado que aqui é tudo no sufoco aqui mas não é fácil na vida a gente ganhou do nosso humano aí ficou bolado mano barra multilada 50 mas ele ajudou a firma que importa uma importante ajudar a firma ao mundo eu vou caçar um mundo safado sem vergonha será que alguém da fumacinha aqui é 42 deve ser a G mano vamos correr dela corre da a G bem ela vai matar nós eita tem um punho de pedra aqui vamos pegar esse punho Será que ele é bom e o shiba shiai salve mano da irmão galera zica lá do S49 e deixa eu ver que esse mano tem para nós aqui ó o tom crux salve feio a gente ataca primeiro isso é muito bom o cara tá com uma compi chatona o cara tem cara moleque meu Deus o cara tem cara mano fodeu o rolê a gente vai perder você tá ligado né mano o cara tem cara o cara não tá feliz a gente vai tomar um pau do maluco lugar aqui o cara é muito bom mano e tacar um foguinho vai ser sucesso não tá com foguinho é o bom que o roxo e taca foguinho ninguém no quando atacam ele né para mim que não atacaram ele aí é zoado eu não sei que a gente pode focar aqui eu acho que o importante é focar a Sakura a Sakura que é perigosa o foda que eu não tenho nenhuma mobilização nem nada então eita porra olha o dano que o cabuto tomou moleque ele vai morrer no meteoro de Pegasus vai vendo nossa é muito dano moleque é muito dano aí sim hein aí deu bom eu acho que deu bom que vocês acham eu acho que deu bom mano eu vou tacar o escudinho porque eu preciso de um pouquinho de escudinho uma vida que eu vou trepar o clone morreu a vida não tá fácil para ninguém a gente tá com escudinho a reda tá aqui também salve reda beleza o cabuto do s 208 falou que nós é foda obrigado mano já tá gamer do servidor ela é do GM 99 moleque olha como ele vai ele é manja dos Japononga lá o cara é zica hein o Breno eu tô sempre tá no canal agradeço de coração o Ragnemundos né o nosso nosso parceiro aí obrigado pelo carinho vamos focar a Sakura agora será que a gente consegue matar ela se o meu combo entrar o meu combo não tá entrando com mano ele matou tudo caralho ele matou a Sakura feio porque da outra vez lá não entrou como né vocês viram lá que o macacão pulou tipo deu nada o pessoal só ficou assistindo o macaco pular Alvan Dilson salve feio de Kronos salvado mano obrigado e essa compizinha eu gostei dessa compra que bom que varia um pouco né eu boto um outro primeiro movimento ali para a gente poder fazer uma sujeira fazer um estrago sai um pouco daquelas comp de veneno de status negativo tá ligado traz uma coisa diferenciada para vocês aí eu acho que é uma compra que vocês conseguem fazer aí também né mano vocês podem testar aí ver se dá certo se funciona com vocês também para mim tá funcionando por enquanto tá funcionando vocês viram que deu ruim algumas lutas ali mas é porque a a mulher cara tá forte a mulher cara tá caixando e nós que é fria foda jogar contra a caster né fez a mano esse maluco de novo fodeu 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 a mano eu vou perder não me mata não senhor por favor e acho isso aí no ar pé e de novo mano vou morrer deixa eu atacar lá por favor se suíde deixa meu Deus deixou valeu xixui tava ele tava digitando certeza tava digitando certeza hahaha nossa sério você viu como que é mas é que é mais de games tá ligado tipo você faz um maluco digitar que faz maluco te dá um salve você vai lá e tá com esotérico ele tipo fica sem reação não sabe se digita ou se ele não para tua esotérico ele tá tipo tudo estratégia tudo sujeira mano forjada na sujeira aqui a gente não joga limpo aqui o caminhão de lixo deixou nós para trás deixou a sujeira toda para trás ah não mata o Naruto não mano meu Deus ele não criou nenhuma vez senhor Deus existe Deus existe a moleque ou não pode nem falar que Deus existe é o bagulho aqui esse servidor do satanás aqui também não deixa nem de falar de Deus então aqui a gente pode focar aqui agora mano vamos no Danzo porque vocês estão ligados aqui o nosso mano Shisuya da sujeira ele assiste o canal deve ser inscrito safado e ele usa o Danzo dele de sacanagem com nós mano então vamos focar o Danzo quem sabe a gente tá com meteoro no time todo dele mata tudo olha como vai ver a moleque doido acho isso e seu safado sem vergonha agora deu bom hein agora deu bom para firma agora deu bom acho isso é foda mano ao Yotsuki do S45 salve feio obrigado aí pelo carinho mano o Dark Gohan né do S48 Mizuno do S208 mano cara lá do 208 veio assistir nós vocês são foda obrigado mesmo a gente já matou o Shisui aqui sacanagem que a gente pegou o Shisui de novo mas sabe os pequeno né que a gente acabou pegando o mesmo brother aí desculpa Shisui deixa eu ver se eu acho mais alguém para a gente enfrentar mano alguém de combo Rida vou pegar Rida Rida ah mano Onimito o Onimito não queriam dar a gente aquele dia meu Deus olha a roupa dele moleque ele tem a roupa do dragão a feio a gente vai perder mano a feio vou perder a mano não queria perder velho cara é muito bom feio 82k você tá é louco ele ataca primeiro ainda cara vai dar muito ruim ai vai vai dar ruim meu Deus vou perder desculpa desculpa Onimito foi sem querer mano sem querer a mano vou perder o que que a gente pode fazer aqui além de morrer eu posso esperar de atacar eu não posso não uso escudinho agora tá ligado eu espero ele me atacar porque ele ataca primeiro não tem jeito o plano é nosso nossa então a gente segura a esotérica do roxo até o último para não explodir nosso plano olha o Naruto como vai moleque duas vezes ai que lindo ele botou outro clone meu Deus isso foi muito bom ele botou um outro clone porque senão eu ia tomar uma lapada nos dois aqui ó ia tomar imobilização já nossa isso foi muito bom mano a sorte está do nosso lado vamos esperar então ele só tem uma uma esotérica de dano tá lá ó como ele vai moleque olha tá com o Naruto como eu esperava a gente vai tá com o escudinho da da malevolência aqui e estar tá no olho das chamas mano ó escudinho da malevolência já tá com o Naruto já vai com o Naruto olha como ele vai puto você acha que ele tá feliz eu acho que não mano olha o dano fez cadê o dano senhor mostra o dano senhor a foi pouco dano mas foi bom porque a gente deu mostrou para ele que a gente não tá de brincadeira que a gente vai cair atirando que eu não tô feliz a gente tem uma segunda esotérica enquanto ele vai ficar esperando o Hiruzen agora a estratégia dele é bem simples é ficar trazendo o Hiruzen de volta quando ele morrer então vamos ver se a gente consegue esperar o bastante tempo aí para usar o roxo o que a gente pode fazer também é finalizar o Hiruzen com o Onoki porque vocês estão ligados que o Onoki manda para o limbo né vocês estão ligados né mano então que a gente pode fazer agora mano a gente usa o o roxo eita olha o dano como vai moleque eu devia ter focado no dano não vai dar nada a gente dá bastante dano nele aí vamos ver se a gente consegue matar alguém espero que ele não tenha usado eu acho que dano no Hiruzen não ia usar não ia será que ele vai usar o dano usou mano aí aí é ruim aí aí meu rolê vou perder dessa vez ai mano a mano ele tem o Hiruzen a gente não pode matar o Hiruzen mano o Hiruzen não pode morrer eita porra da dano ruim o que que eu posso fazer aqui ai eu vou usar o Onoki mano eu vou usar o Onoki eu não sei se o Onoki a ouro que não vai finalizar ninguém aí usuário nossa vai dar muito ruim para nós tem que ele tem o o Hiruzen agora ele não tá feliz você acha que ele tá feliz eu acho que não a gente vai perder meu Deus é muito dano senhor ai senhor a mano o dano acabou com o nosso rolê o cara é muito bom mano você é louco fazer do cara aí ele é bem sujeira ah eu sabia que ia dar muito ruim por causa do Hiruzen mano e ele conseguiu usar o dano eu não tenho ninguém que me peça esotérica tá ligado então o Hiruzen tomou muito dano aqui mas dando que eu previa aí é zoado mano e lamenta nem vocês a louca e fala isso não e a cara tudo já mandei salve já o Kakashi sim seu cara é sincero hein mano cara é foda o main o main é da zoeira mano Blade of Darkman já mandei salve o cara é foda aí obrigado pelo carinho mano vocês são foda agora vai dar ruim eu tô sem ninja para poder bater no maluco aqui ele vai tacar a mordidinha do calango do deserto e já era mano só aceita que dói menos a gente tivesse uma imobilidade alguma coisa seria o canal mas é porque eu não tenho cara né mano vou ser sincero para vocês se eu tivesse o gara nessa formação aqui deixa eu atacar alguém moleque pegar o Yoshi Yoshi deixa eu te atacar feio então é só te explicar se eu tivesse o gara nessa formação mano antes que os caras vêm me zoar no comentário aí falando se você tivesse o gara seria bom mano eu tô ligado feio tô ligado que o gara nessa formação aqui seria o canal seria o crime é o salve feio salve feio o cara seria eita porra tá com medo que nós fodeu foi então o gara seria o crime aqui porque o gara ele ia tacar um campo legal e até imobilidade dele então vocês estão ligado que seria da hora eita porra do toquinho mano pô esse look é muito bom feio meu iroka não faz essas coisas de dar toquinho de fazer esses paranauê diferenciado aqui então o gara seria o canal nessa formação aqui o problema é que eu não tenho gara o cara tem imobilidade tem que tomar cuidado e como ele ataca primeiro que nós eu vou ter que segurar o a minha esotérica até o até eu poder atacar de novo e aí a imobilidade dele tá certo eita porra caralho feio os caras estão dando muito dano com repelimento com esses bagulho 85k também fodeu eu não sei se ele é aqueles mano precoce e aí e aí e aí e aí ele foi no meu mãe ele é safado da sujeira mano ai senhor olha cara safado cara manja do folie play ele é sujeirão mesmo vai naruto salva firma eu foquei o danzo porque o danzo vai tacar o olhinho dele né vai tentar salvar um e o foda que meu combo não entra direito aqui isso vai ser só o foguetão e ele consegue trazer um vivo agora mano nossa você zoado essa formação é muito boa mano só ligado que eu uso ela também de minato só que com a mei eu acho a meio mais legal porque dá um status negativo na compra e o bom que também ele só tem uma esotérica o foda que o minato é do crime né o minato é muito forte e esse esse danzo repelir a porra do clone lá lá atrás nossa vou eu tô lascado foi lá a mano é muito azar fez ai meu deus bem que eu falei mesmo que ele é referência a porra ele repeliu a porra toda de a mano é zoado e a tá dando muito ruim hoje que merda se tivesse um status negativo seria o canal porque a gente não consegue parar essas esotérica que a gente só aceita aí é ruim mano mano tem o minato do crime não o senhor não me mate mato não mate seu filho seu pai desnaturado não vamos perder não deu certo nossa formação sujeira os cara tão sujeira acima de 8.000 e a gente tá 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 de boa hoje mano a gente tá limpo ai vai marcar o véinho ele vai no véinho mano olha lá como ele vai ai que dor nossa vai doi demais mano ai vou tomar galhada galhada ai tadinho ele é um senhor mano não bate nele não tio acho que velho nossa o cara é muito bom olha o capoeira dele nossa deu muito dano vai roxa carrega firma ela carrega nós blast de sou 51 52 e o felps é lixo tadinho do felps aí a gente vai perder não a mano boa luta aí para o mano aí que que é mesmo esqueci o nome dele cadê o Yoshi 51 acabou com nós não deixou a gente é botar nossa comp em dia aí vou ter que fazer alguma sujeira diferenciada mano eu acho que meu naruto tá tomando muito dano não tá conseguindo tancar a firma toda quem tem três minutos mano três minutos para a gente fazer sujeira o mugo ah vamos pegar o mugo ah mugo seu safado sem vergonha nossa vamos matar o mugo mano tô puto hoje eu tô puto eu perdi pra caralho eu vou assassinar o mugo agora vamos ver se a culpa do mugo tá boa eita porra ele tem redandegão moleque deixa eu usar escudinho aqui ou não vou falar que sou eu mano vou falar que eu tô me sensei não eu tô pensei sei eu vou vou fazer o crime aqui agora com o mugo mas eu vou levar o mundo todo mano ele vai entender nada 108 fica de força meu deus aí a gente vai apanhar muito do mundo fez a essa falta sem vergonha nossa vou dar um razen shuriken nele que eu vou partir em três moleques cadê vou focar a garra dele né mano a garra dele não tô bem tô salvo tô bem tô bem tô bem tô bem primeirão primeirão dos últimos de baixo para cima nossa vou vou assassinar será que ele vai vim não tem paralisia não tem nada não só vai moleque vou arrepiar o mugo agora caralho que eu fiz e olha o mugo tá no veneno moleque tá você acha que tá feliz hoje eu acho que não vamos ver se morra a gente vai machucar o bugão a moleque eu tenho pouca força mas a gente vai machuquei você acha que eu tô feliz eu acho que que eu tô feliz não pode aquele paralisou meu meu chamas ali né mano aí meu meu como e ai que dor cutuco do veneno nossa dois cutuco feio fodeu rolê a gente tem o roxo ainda a gente vai assassinar pelo menos um dele aqui porque aqui é cima né que a gente não poupa ou nem os forte tá ligado tô putaço hoje ou vamos logar na conta do mundo para ele tomar de ser feio acho que o canal é isso para poder ganhar dele eu vou logar na sua conta e falar para colocar na conta ele e a gente já logo na conta do mundo agora ao live e já dropa ele ai caralho vamos deslogar o mugo vacilo mano a mulher muito forte fez você tem 8k não dá nem para brincar a minha compra diferenciada e trazer uma compra diferente para vocês mas não deu não mano os caras estão estão para o crime ninguém tá ninguém quer brincar o pessoal só joga a sério a vida todos os sábios aí uma compra mais doida que a outra não morrendo veneninho feio nosso mundo tá para o taço hein olha como ele vai feio não mugo se eu fui da mãe sem vergonha não me mate a mano logo é muito bom mano olha isso como ele vai até o bafinho do veneno do rei do inferno dá mais e não senhor não me machuque ai morri o mugo é muito safado mugo é sem vergonha né Stuart lido sabe feio vai acabar os sábios mano a gente só tomou pirocada não teve jeito que testou uma compra diferenciada aí mas só apanhou mas não tem problema não mano importante se divertir vocês estão ligado que aqui não tem não tem caô não tem problema perder tem problema ganhar a gente ficou em quarto lugar moleque foi quase hein Nossa foi por muito pouco mano que a gente quando não ficou em terceiro o perdido aqui ficou em terceiro é o tanato de segundo e o Elias aqui em primeiro então brigadão e para quem assistiu hoje a gente só apanhou mas é bom apanhar de vez em quando também né porque só ganhar fica chato a gente tá acostumado a perder então tem que perder mano então brigadão para quem assistiu e até o próximo vídeo mano valeu